Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Ibama. Hoje o nosso coordenador da bancada, junto com toda a diretoria dos Paracis, estiveram aqui no Ibama, justamente para resolver aquele problema da agricultura, que muita gente aqui no Ibama era contra, multou em 130 milhões, e agora já começa a se resolver, não é isso mesmo? É verdade, graças a Deus teve um bom encaminhamento, né? O Ibama entendeu que é necessário hoje a regularização da nossa atividade, e aí foi transferida já a competência para o SEMA de Mato Grosso fazer, que vai realizar nos próximos 30, 40 dias, já temos aí o licenciamento já pronto para a nossa atividade. Isso é uma revolução que está acontecendo, hoje eles já, com esse plantio, já conseguiram formar pessoas da aldeia, em médico, agrônomos, enfim, uma verdadeira revolução, um projeto de piloto que vai servir para o Brasil inteiro. Valeu, gente. Obrigado, deputado.